Abertura 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 Dona Maria do Camporta 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 Bom vaqueiro, bom vaqueiro 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 Combate, combate, combate Combate, combate, combate Combate, combate, combate Compaquei, 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 Compaquei Jogo de dedos é jogo de fora, Jogo de manhoto é jogo de facó Jogo de dedos, jogo de fora, Aada de seu berço e a nossa senhora Jogo de dedos, jogo de fora, Jogo de manhoto é doce a de nós Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo bonito, jogo de amor Jogo de dentro, jogo de fora Jogo banhoso, âncica de um pé Trubo de dedo, trubo de fora Se vai, Caimã, se vai, Caimã 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 Na manhã do gato 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 Música 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 Música